E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreveu aí, beleza? Galera, estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal É, galera, Anime Last Stand no canal, Stade, né? Vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo E hoje eu estou falando dessa mini update que aconteceu hoje, agora, agora, agora Essa mini update com novos buffs aí, gente, novos buffs Buffou muita coisa, aconteceu novos buffs aí E também a Infinite Mode, para quem deixa muito aí Porque muita gente simplesmente farma no Tinetesk Eu já trouxe vídeo como é que você farma muitas esmeraldas, muitas gemas no Tinetesk Aí eles fizeram um punch, né? Eu acho que é para bloquear esse Tinetesk, para você deixar no modo OFK Mas isso não atrapalha, porque tipo, o Tinetesk não é um programa, um hack, nada a ver, né? Mas muita gente está conseguindo esmeraldas infinitas, beleza? Então, esmeraldas polidas no desafio, né? No caso, nas Rages aqui, nas Challenges Esmeraldas agora Quando dá de gemas, no caso, de esmeraldas Da Sandy, Vilange, polida No caso, também É, galerinha Eu falo, no caso, bufado, né? Porque em português é polida Mas vamos lá Quantidade de XP na unidade, bufada também Deu bufada de peixe Oco Então, gente, tipo assim, peixe e oco Então, eu vou falar em português, que é melhor para vocês, né? Porque assim, se eu falar em inglês, é complicado É melhor em português Quer dizer, em português Vou falar em português, depois em inglês Vamos lá Ó, é o seguinte Esmeraldas Foi bufada também Adicionada a capacidade de mapa de área Do Tinetesk Gênus Foi levar Leve ajuste fino Desmontar ajustes Também Estatísticas de árvore Habilidades No caso, eu acho que é o Característica, né? O Técnicas Foi alterada E também Vamos clicar aqui em TPS Vamos clicar em invocar Teve novo código Que eu vou estar trazendo para vocês Esse personagem já tem O Banner 2 Eu já tenho também É só preciso do Gênus Eu vou tentar pegar o Gênus Quer ver o que aconteceu De eu pegar o personagem aqui de novo? Vou até desequipar Para ver o que vai acontecer, gente Ah, vou tentar pegar, galerinha Vou tentar pegar Que é melhor Eu ia tentar desequipar Ó, o lendário Eu já tenho Esses lendários Eu não quero Luffy É, porque assim Galera O personagem Gênus Eu não consegui pegar Porque eu não formei muito Como eu falei Tem como vocês formar Pelo Tinetesk Pelo GS Autoclick Porque você vai deixar Necessariamente Olha só 99 de 100 Eu não tenho Para você ter noção Eu não tenho 75 esmeralda Vamos clicar em missões Vamos clicar em permanente Não tenho É O que é que eu vou fazer? Simplesmente Eu vou aqui O que é que falta? Quantos minutos para acabar? Vamos invocar de novo Deixa eu ver Pronto Banner Cadê o tempo? 15 minutos 15 minutos eu consegui 10 minutos Eu consigo fazer Essa missão aqui Então Essa mini update Que eu vou falar agora Aconteceu com novos buffs E eu vou trazer Todos os códigos Funcionando perfeitamente Então vamos clicar aqui Vamos aqui rapidão Colocar os códigos Que estão funcionando Os novos códigos Depois eu vou correndo Fazer a missão Que é no caso Na MAC Extrema Na MAC Extrema É muito fácil 10 minutos para você fazer Então vamos lá Partir os códigos Já vamos colocar o código Aí Update 1 Hype Update 1 Hype Já coloquei o código 50 50 50 800 Mas se não quer dizer nada Porque gente Se você clicar em unidades Olha em unidades Tá vendo aqui Eu não consegui Não é o Gojo Que eu quero Eu quero É simplesmente Porque aqui Tá vendo O Gojo aqui Eu quero O Genos O Genos é um personagem Que eu já consegui Pegar o Gojo E esse caminho aqui Que é no caso É o Esse personagem aqui Cadê, 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 cadê Espinde o Ego Ele não é fora do normal Isso aí Eu tenho também aqui O Capitão das Trevas Eu tenho muitos personagens Mas sem mais relações Vamos colocar mais um código Já colocou aí Update Hype Ponto de exclamação Mais um código Sim Vou falar em inglês Enquanto você vai usando Esse código aí Depois eu coloco outro código Em inglês é o seguinte Foi bufado a Esmeralda No Challenges Bufado também A Sandvilange Chama Amult Bufado também A Unidade XP Amult Off Fish Hollow Irnamek Também Readded Habilidade Not In Task Sandmap Também foi A Genos Foi Teve uma Foi um Um pequeno Genos que eu quero Foi um pequeno É Turing E desmanto Adjustment Skill 3 Start Xand Ele tá aqui Em inglês Fenomenal Sem mais Em relação Mais um código Para vocês Então Essa foi Um Minimipedate Né Muitos Infinite Mudei Foi coisado Eu só achei Chato Porque Eu só achei Chato Galera Porque assim Simplesmente T425M Vídeos Omg Põe uma Descamação Novo T4 Ó Código Redivindicado Não existe Se esses Código Não Funcionar T425M Vídeos Do jeito Que tá Na tela Do seu Comprador Do seu Tablo Do seu Célular Do seu Notebook Do seu Xbox É assim T425 Visits 25M Visits Omg Põe uma Descamação Lembrando Vou Falar Pra vocês Assim Simplesmente Necessariamente Assim Vocês Têm que Usar O código Se não Funcionar Você vai No servidor Privado Então Usa O código No servidor Privado Porque Aí sim O código Vai funcionar Beleza Então Vamos Mais um Código Vocês Viram Que aquele Código Que eu Passei Pra vocês O primeiro Update Ele Funciona Dá 500 Esmeraldas Esse Código Dá 1000 Esmeraldas Coloca Esse Aqui 200 K Member Insane Ele Dá Simplesmente 1500 Então 200 K Members Ó Tá vendo O código Indicado Não existe Então Vocês Têm Que Simplesmente No servidor Privado Que ele Vai Funcionar Com Certeza Vai Funcionar Beleza Tem Que Tem Eita Que O Cara Tem Dois Envolvo É Gente Muito Envolvo Tem Que Alguém Na Atos 6 Pesadelo Alguém Me Ajuda Formar Na Alguém Quer Desafio Eu Bora Então É o Seguinte Coloca 200 K Member Insano Beleza Mais um Código Insane E coloca Este Código Aqui Sempre Tem Dois Pontos De Exclamação 50 Tossades Favoritos Mais um Código Aí 50 Tossades Favoritos O Servidor Privado Lembrando Também Que O Servidor Privado É Grátis Muito Grátis Você Só Precisa Fazer E Nele Então Vai Ter Negociação Em breve Vai Ter Muita Coisa O Pd1 Gente A Cada 15 Dias Vai Ter Atualização Então Cada 15 Dias O Jogo Já Disse Tudo A Cada 15 Dias Vai De Atualização No Invocar Se Você For No Público É Outra Então Você Consegue Todos os Personagens Que Vocês Querem Fazendo As Missões Fazendo Na Mac Fazendo Story Mode E Trailer Hype Update 1 Trailer Rápido Esse Não Tem Ponto Exclamação Então É Muito Fácil De Colocar Update 1 Trailer Hype Os códigos Que não Estiver Funcionando Vai No Privado Que Vai Funcionar Beleza Certeza Então Mais Um Código Mais Um Código Para Vocês Eu Não Vou Passar Só Os Ele Simplesmente Inspirou Então Tandboy 200k Ou 20k Tandboy 20k 120k É Bom Lembrar Que Esses códigos Inspira Quando Acontece Muita Atualização E Quando Tem Muito Código No Jogo Então Usa Esses códigos Esses códigos Vai Te dar Personagem De Unidade Personagens Incríveis Então Pode Deixar O Like Compartilhar Escrever No Canal Ativar Sininho Tenta Pegar O Janus Tentar Pegar Tentar 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 E aí